Conheça o município de Governador Edson Lobão, na região sudoeste do estado do Maranhão. Exuberante por suas belezas naturais, como a praia do setor agrícola no rio Tocantins e a Cachoeira. Além de muitas opções espalhadas por todo o território do município, com acesso fácil e um clima agradável em todas as estações do ano. Para você relaxar, contemplando a natureza. Uma infinidade de pratos típicos da culinária nordestina e os sabores genuinamente maranhenses. Além de um misto trazido de outras regiões, como churrasco, galinha caipira, panelada, arrústico chá e baião de dois. O turista conta com lugares seguros e confortáveis que vão desde os chalés da Cachoeira aos hotéis de 3 e 5 estrelas, instalados bem no coração dessa aventura, chamada Um Passeio pelo Ribeirãozinho. E para terminar sua viagem aqui, terra abençoada por Deus e Santa Rita de Cássia, tem diversão no Carnaval, na tradicional festa do Dia do Trabalhador, nos festejos da Padroeira, no São João, onde tem a apresentação Boa Estrela da Manhã e nossas Juninas Flor do Ribeirão, com Cuncá e muitas outras. Na gincana cultural e nos campeonatos esportivos, festa do couro, o maior evento comercial das indústrias do couro e do artesanato local. Desfile das escolas na Semana da Pátria e a festa de aniversário de emancipação política do município. Venha sentir tudo isso em Governador Edson Lobão, o eterno ribeirãozinho. Legenda Adriana Zanotto